E aí Bora lá, bora lá, bora lá Ixi, que carreira que eu peguei, que eu não sei Eu peguei ou não? Tá bem, eu nem sei qual é o cara Nossa, lá, te xa vinte Pelo lá Eu agarrei, ultimo Alguém pegou o Spectre, acho que foi o teu novo aí Ah não Ah, já vai a mentira, acho Até o Nero batendo um T20 aqui, ó Não sou eu não Eu sou o T20 Onde é o Preto? Foi eu, mas o Isaac Oh, rapaz, o bicho fica... Oh, caramba Eita, começou, olha Que isso, que isso Foi mal, vai, vai, vai Foi mal, foi mal Rapaz Ih, foi mal Já batei, já batei Esse bicho ainda vem me empurrando aqui, velho Não, Alexei Não, Alexei Não, Alexei Meu Deus, olha essa rampa Alexei Não, não Ah, velho, bati no pote, velho Ah, velho, olha a sacanagem, bicho Olha a sacanagem, ainda para no meio da rampa Quem foi que parou no meio da rampa, velho? Foi velho, eu não consigo aqui, ó Ah, o meu bugou, cara Aperta F aí Aperta F aí Aperta F aí Aperta F aí Já apertei, velho Eu tô, eu tô escalando embaixo da rampa Poxa Não vai, tá escalando embaixo, cara Ó, o Soares vai amar essa pista aqui Tá pegando fogo, bicho Rapaz, o bagulho pega fogo, mano Aí, ó, eu tô, eu tô, eu tô, aí Ah, não Esse slupe acaba tudo E esse slupe que vira a direção do nada Né? Ah, tô pegando fogo, bicho Eu perdi, eu perdi o controle do meio Alguém já passou aí? Eu passei Todo mundo já passou, velho Menos eu, cara Não passei nada, velho Não passei nada, velho É verdade Eu passei de primeira Também Olha aí, ó Um fauna bem ali, velho Ali atrás De novo, ó De novo, ó Não sai daqui, ó Ele tá abusado, ó Ah, velho, eu não consigo passar isso aqui nenhum, cara Ali atrás que eu vacilei O carro escorrega muito Eu bati no carro Pra mim não dá não, viu Dá, pô Eu confio em você, mano Não dá não, pô Eu até gravei pra vocês verem aqui, ó Aqui, ó Vou mandar no grupo lá pra vocês verem Não dá não Bugou a pista, tu aí? Bugou, bugou pra mim Eu tô spawnando debaixo da rampa E não sai isso Spawna, cai debaixo da rampa Spawna, cai debaixo da rampa Carro, esse carro aqui não faz curva, velho Pô, mano Pô, pra fazer a volta naquela bola ali, eu tenho preto Porque ele já viu a bola, velho Ué, Isaac, você caiu? Caiu Meu carro tava lascado Eu fui perguntar se caiu, eu caí também Tem um voando pra fora ali, um vermelhinho Tem um voando pra fora ali, um vermelhinho Olha onde eu fiquei, ó Ah, velho Na primeira eu dei a volta facinha, agora eu caí Alexei, Alexei Minha vida é assim Opa Velho, Alexei Olha o Alexei ali desando a sabotagem, velho O Alexei tá foda, hein Vocês já deram quantas voltas? Ah, velho Só na segunda Ah, mano Eu gravei Pô, eu não tinha nem te visto, cara Se a gente falou, Alexei Opa, peraí É eu Peraí Caraca, mano Caiu lá no finalzinho Tá maior bagunça isso aqui, velho Ah, caiu no final também, velho Vou deixar o Alexei na frente Não, pô Não me empurra não, velho Que é isso, cara Vai, casca Vai, casca Eu tô na cola Vai, casca Vai, casca Ai, cara Traga É porque na primeira volta eu passei... É, eu vou pra direita O moleque tem que virar pra direita O moleque tem que virar pra esquerda no loop Se eu vire pra direita ele vai pra esquerda É, ele parou dando a volta piscando aqui Eu e ele um por dentro ou outro aqui É, quando vira de lado Tô caindo O loop tá de boa Ah, passei, passei Isaac já terminou a corrida, né? Não, é a última volta, eu acho Ah, só o foda do looping aqui Só três voltas? Só Cara, eu vou Eu vou aproveitar pra reiniciar meu jogo aqui, beleza? Beleza, vai lá Instala e instala de novo, velho A vó que conseguiu ultrapassar ainda, velho Eu capotando ali, o bicho passou igual a vó Essa rapa aqui é chata, velho Oxi A rapa tá rodando sozinho É, velho Meu carro ali deu uma... Qual que é esse aí? O Emberus? Não, é... Autorati, eu vou com esses Autark Autark É, eu tô com esses É, Autark Não, não, não Eu vou cair fora Eu vou cair fora, não Eu vou cair fora Que droga, mano Rapa chata inteira, é? Nossa, quase quiquei ali É, que foi embora, né? Porra, quase foi, mano Consegui Vocês ainda estão na primeira volta, Alexei? Eu não consegui dar Não consegui passar nessa porra aqui, velho Aí, ó Buguei E a tobogada aqui Nossa, pra não bater na Alexei Eu quase caí ali Pra quê? Nossa, eu já voei Oxi Terminei em primeiro, é isso mesmo? Terminei em primeiro, é isso mesmo? Foi, eu caí uma duas vezes aqui É isso mesmo, galera É isso mesmo, galera É isso mesmo, galera Vai guardando em primeiro E é isso aí, galera Valeu todo mundo que assistiu E vamo assistir aqui, ó Alexei caindo Alexei aqui Alexei aqui Já tá na primeira volta Se colocar em mim aí É só risada Bora Vai lá Já que todo mundo Ah, velho Cai de novo, mano Agora olha lá Olha lá o vídeo que eu gravei no celular Pra você ver o que tava acontecendo Pera aí, Alexei Olha só o Alexei, velho Que é o covarde agora Oxi, quem é aquele que tá andando em cima do tubo ali? É, pior Eu vi Ah, não moro? É, eu Ué, tá desistindo da corrida? É, toma Já acabou, porra Acabou não O segundo ainda não chegou Já sei Ah, não Porra Foi, falou Meu irmão Tirar da câmera do Alexei aqui Melhor Melhor Aí, Isaac terminou A Ravock também terminou? A Ravock terminou o segundo Ah Nossa, achei que o Isaac ia ganhar, velho Eu também Mas aí o carro me sabotou Só achei que eu cheguei em quarto por aí Porque eu demorei muito lá no louco É isso aí, galera Mais uma vitória Tchau 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 Tchau